Correndo contra o tempo, municípios gaúchos tem menos de um ano para se adequar a lei que determina fim dos lixões no país. Pioneira no Rio Grande do Sul, equipe da Santa Casa de Porto Alegre comemora milésimo transplante de fígado. E no dia do médico, profissionais do Hospital Centenário de São Leopoldo protestam contra condições precárias de trabalho. Detidos pela polícia, integrantes de grupos socialistas que picharam o escritório consular dos Estados Unidos em Porto Alegre. Horário de verão começa neste domingo com previsão de economia de 5,1% no consumo de energia. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite! Boa noite! Oito municípios gaúchos ainda possuem lixões que apresentam um grave problema ambiental. Eles terão até agosto de 2014 para se adequar à nova legislação nacional para resíduos sólidos. Viamão é um dos oito municípios gaúchos que destina o resíduo doméstico em lixão. Por causa da irregularidade, há dois anos a FEPAM multou a prefeitura em 700 mil reais. O nosso lixão, a última licença dele é de 2006. Vem operando irregularmente, nós assumimos isso. Poderíamos ter abandonado e buscado outra alternativa. Decidimos ficar com ele porque é um passivo que nós temos para 20 anos. Estamos de forma efetiva buscando alternativas para minimizar o estrago ambiental. E para 2014 devemos estar com um novo aterro, uma nova tecnologia capaz de reduzir o impacto ambiental e principalmente transformar o lixo, que é um passivo, num ativo econômico capaz de ajudar as pessoas a viverem melhor. Viamão tem cerca de 242 mil habitantes que produzem por dia, em média, 130 toneladas de lixo doméstico, que vem parar aqui neste lixão irregular desde 2006. Segundo a ONG Maricá, o lixão começou irregular há 25 anos. O município, no final da década de 90, tornou isso aqui um aterro sanitário. Com todos os cuidados, infelizmente, durante a metade da década de 2000, foi sendo fragilizada a coleta seletiva de resíduos. E também isso aqui deixou de ser devagarinho um aterro sanitário, até que transformou-se por final em um lixão. O local chegou a receber até lixo hospitalar. Neste ano, resíduo doméstico e entulho foram separados. Lixo hospitalar, de toda a região metropolitana, gesso, descartavam tudo aqui irregularmente. Quando a gente começou a operar a cooperativa, em 9 de janeiro, a gente fez todo um trabalho de conscientização dos teletulhos, acordamos com eles que o descarte único seria aqui. A gente procura beneficiar o material, né? A caliça, a gente estrutura ela para fazer os bloquetes de pavé-s e tampas de bueiro. A coleta que nós estamos fazendo e o convênio que a cooperativa tem conosco e com os transportadores, os caçambeiros, são da cidade. O que está chegando aqui de outros municípios é na área da construção civil, especificamente, onde eles conseguem receber esse material e transformar isso, né? Transformar isso em matéria-prima para a construção civil. Três áreas estão em estudo para a implantação do aterro sanitário de Viamão. Comparado com o quadro nacional, a situação do Rio Grande do Sul é boa. Nós temos poucos municípios que ainda utilizam os lixões, né? Dos maiores, Uruguaiana, Viamão, São Gabriel. Mas evidentemente que isso é apenas parte da solução do problema. É importante uma gestão correta, reciclagem no máximo possível, né? Para que esses aterros também tenham uma vida útil maior. O Dia do Médico, comemorado hoje, foi marcado por um protesto da categoria em frente ao Hospital Centenário em São Leopoldo. Pela manhã, os médicos colocaram cartazes e faixas em frente à instituição para protestar sobre a situação do único hospital de São Leopoldo. Os profissionais reclamam de terceirizações das atividades médicas, da precariedade dos atendimentos e pedem melhores condições de trabalho. A parte mais crítica sempre do hospital é a emergência, né? Onde faltam médicos, às vezes, eventualmente faltam materiais, né? A demanda é muito grande. A direção do hospital reconhece as dificuldades e diz que está trabalhando para melhorar a remuneração e as condições de trabalho dos profissionais. De acordo com o vice-presidente da instituição, a situação atual não compromete os atendimentos à população do Vale dos Sinos. A gente considera uma reivindicação justa e o município está atento e sensível ao atendimento de todas essas postulações. Mas eu quero deixar bem claro e reforçar para toda a comunidade que a população de São Leopoldo e de toda a região do Vale dos Sinos, porque nós atendemos uma abrangência grande, não sofreu nenhuma solução de continuidade, não afetou o atendimento, a assistência tem sido preservada. Hoje é o dia mundial da vasectomia, um procedimento que ainda assusta muitos homens. Mas você vai ver agora como essa cirurgia é simples, rápida e principalmente indolor. Hermínio só tem 30 anos, mas como já tem três filhos, decidiu liberar a esposa do uso de métodos anticoncepcionais. A última minha nenia agora que nasceu, ela nasceu com 988 gramas. Aí a minha mulher não pode ter mais, filho até poder, pode, só que corre o risco de novo de nascer prematuro demais. Aí eu resolvi fazer, porque ela teria que colocar o DIU e o DIU não é tão seguro. O impulso para a decisão de Hermínio veio a partir do cunhado Valdoir, casado há 20 anos e consciente das responsabilidades do homem para o planejamento familiar. Para criar mais de três não tem como, né? Não tem para dar estudo, para dar tudo, alimentação, tudo. Três filhos já é bastante até para a nossa condição social, assim, três filhos. A vasectomia é uma cirurgia simples, o procedimento é realizado em ambulatório e em menos de 30 minutos o paciente já pode deixar o local andando. O doutor Batista, que há 15 anos se dedica exclusivamente à cirurgia numa clínica particular, também abre a oportunidade para pessoas que não têm condições de pagar. Só hoje, realizou 20 vasectomias voluntariamente. À medida que nós fazemos mais, menor o preconceito. Então, também nós queremos ajudar a diminuir o preconceito nas camadas da população que mais precisam. Em 2012, o Sistema Único de Saúde registrou um aumento de 58% na aplicação do método nos hospitais públicos do país. A vasectomia pode ser feita em homens com mais de 25 anos ou com, pelo menos, dois filhos vivos. O especialista ressalta que, após o procedimento, a vida sexual continua a mesma. Nós já colaboramos aí com 9 mil homens e esposas dando as boas notícias de que não interfere em nada na vida sexual do casal, só melhora. O prazo para inscrições no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul termina neste domingo. Os interessados devem se cadastrar no site da instituição e pagar uma taxa de R$ 100. A URGS disponibiliza, até amanhã, na sede da Comissão de Seleção, computadores para que estudantes possam fazer sua inscrição. E o endereço é na rua Ramiro Barcelos, número 2.574, no bairro Santa Cecília, em Porto Alegre. O local das provas estará disponível no site do concurso a partir do dia 11 de dezembro. As provas acontecem entre os dias 5 e 8 de janeiro. Assista depois do intervalo. Santa Casa de Porto Alegre comemora mil cirurgias de transplante de fígado, promovendo o encontro entre primeira e milésimo paciente transplantado.